Máximo respeito, aí com o DJ Neu, por favor Passei mó tempão em casa Ouvindo suas loucuras, seus delírios, eu te amava Eu quase larguei todas, quase tudo que eu sonhava Você se aproveitou de mim, você me usava Eu lembro como ela quicava, sentava Quando jurava na minha cara que me amava Sinto vergonha de te ver com outros caras Buscar refúgio, engana, pá e madrugada Por favor, não me cobra nada Te dei valor, cê deu dois tapas na minha cara Cê é tão marrita e complicada Ainda me usa como se eu não fosse nada Não, não, por favor, não me cobra nada Te dei valor, cê deu dois tapas na minha cara Cê é tão marrita e complicada Ainda me usa como se eu não fosse nada Não, 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 não Eu não sou essas meninas que cê tá acostumado Eu sou boiadeira mesmo, me criei dotando grado Eu não lago minha putina, meu chapéu, nem meu cavalo Nem meu cavalo Gosto do som do berrante Toco berrante empolgador Gosto do som do berrante E me orgulhem ser do agro Gosto do som do berrante Toco berrante empolgador Gosto do som do berrante E me orgulhem ser do agro Boiadeira de fase, essa menina é bipolar Uma hora ela me ama e outra hora quer matar Boiadeira de fase, essa menina é bipolar É bipolar Boiadeira de fase, essa menina é bipolar Eu só vou ficar de boa se você me respeitar Boiadeira de fase, essa menina é bipolar É bipolar Diretamente Restore de love, fuck Gabi Sayuri Taruka Máximo respeito é o DJ meu, por favor Obrigada